E aí pessoal, aqui quem gostou, fala o Fewnis E bom, eu tô de volta no canal agora Eu tenho que explicar primeiramente porque eu estive fora Eu tô fazendo das escolas e meu PC também tá com problema de memória RAM Por isso que eu tava sem fazer vídeo faz um tempão Mas provavelmente no final do ano vai ter um pouquinho mais de vídeos da minha parte E hoje o vídeo vai ser sobre Pokémon Showdown Sim, é um site de batalhas Pokémon Então eu vou ensinar os conceitos básicos Vamos aqui pra uma Random Battle Que pega da Gen 7 até Gen 1 Calma aí, deixa eu abaixar o volume do jogo Então, funciona mais ou menos assim É uma batalha Pokémon, cada um tem 6 Pokémons Começamos com Tiranitar, certo? Rock Normal tem um Pokémon Ice Punch Sucker Punch Não vai dar Super Effect Tá? Eu consegui... Não, não faço a mínima ideia como eu dei Burn nele, né? Mas tudo bem Então basicamente Pokémon Showdown se trata de batalhas Pokémon É, vamos trocar aqui pelo Medichun Você tem 6 Pokémons, seu oponente tem 6 Pokémons E eu tô jogando na Random Battle que como o próprio nome diz São batalhas totalmente desaleatórias Ou seja, pode ser tanto Clefairy contra... Kengasukan Pode vir em um time lendário Ou um time sem lendário, assim, Pokémon Bom Então, é... Também caso o oponente demore demais, você pode dar uma pressão nele, né? Colocando o Timer Que quando o Timer zerar, se o oponente não ataca, eu automaticamente ganho Isso é ótimo Ganhar é bom Porque você tem um sistema de ranking Então... É... Ele é totalmente gratuito e online Você pode jogar online mesmo pelo navegador Como eu tô fazendo aqui Usando o Google Chrome Sobre a questão dos vídeos Aí, recentemente chegamos aos meus inscritos Exatamente no dia 19 do 11 Quando eu estou gravando Então... Bora lá É... Sobre a questão dos vídeos, certo? É... Provavelmente, se eu ganhar um PC com algum console da nova geração Até o final do ano eu ganho um PC novo Até mesmo o melhor que o meu anterior Porque se for pior É uma batata Mas, então... É... Um minuto Caso eu ganhe um console com um PC novo Eu vou fazer um unboxing dele Inclusive... É... Eu tô pensando em começar a fazer lives Caso eu ganhe esses consoles de nova geração Dinâmicos Eu acho que o cara desistiu Bora puxar outra batalha aqui Ah... Bug Steel e Normal Ok... Temos um problema aqui Não problema nada Vamos aqui É... Como ele é Bug Steel Ele vai tomar super efetivo de Fire, cara É... Considerando que vocês já devem saber Sistema super efetivo Sistema... O básico de Pokémon, basicamente Ah... Não vai me dizer que vai ser outro desistente Já coloco o timer Não tô conseguindo batalhar, cara Os cara já desiste Ah... Meu Deus... Quantos mil ranking só tá subindo? Entrar nos dois mil de ranking Ah... Foi... Foi... Quem tomou super efetivo Tá com um de vida Esse cara já era Qualquer coisa que eu fizer Ele morre Morreu Tomou double super efetivo, cara É... Uma coisa que eu percebi Que eu realmente não lembrava É que... Caso... Por exemplo... É... É... Isso é real, tá? Aconteceu em uma batalha que eu não gravei É... Você tá com... O... Com um Pokémon de profada Suponhamos que seja... Sei lá... Silvio E... Você tá contra um... Um... Paukia Jalga Um Jalga E... Ele basicamente É o que? Ele é... Steel E Dragon Como todos sabem Fire tem... Não leva dano pra nenhum golpe Dragon Salamence Dragonfly Ah... Acho que eu vou ter que trocar Deixa eu ver se eu tenho Rockfire Fire... Fire não leva nenhum... Dano pra... Golpes Dragon Nossa... Esse cara tá... Tá cagando um pau, cara Tá... Ele Mega Evoluiu E usou Return Tá... Não... Não... Não adiantou muito, velho Que dó dele... Que dó dele... Deixa eu ver... Eu tenho um Blast... Eu fico aí... Nossa... Eu tenho um Super Effective E ele tomou outro... O famoso Dacute do outro... E... O Salamence dele levou... Mas... Sem problemas... Vamos ver um... Uma aqui... Que... É resistente... Ele é Dragon... Peliper... Peliper... É uma bosta, né? Mas... Beleza... Um Peliper... Peliper... Scald... Vamos dar... Dar um Scald nele, né? Não... Mas então... É... Por exemplo... Ele é Steel... E... Dragon... Dragon toma super efetivo... Pra Ice... Mas Steel... Não tem... Super efetivo... Pra Ice... Muito pelo contrário... Steel é resistente... Não é resistente... Mas... Steel dá super efetivo... Em Ice... Então... Super efetivo de Ice... É... Como eu posso dizer... Esse... Isso aqui vai ser facinho... Caralho... Porra... Não tem não... Dark... Pô... Que merda, hein... Peliper... Continua na Scald... Que merda, hein... Peliper... Porra... Tinha que ser Peliper mesmo... Cara... Peliper é um chufo de... Não gosto de Peliper... Peliper pra mim é merda... Tá... Ah... Copa... Fechando... Tá... Vamos... Eu preciso de algum... Alguém com Dark... Cara... Perguntei... Eu... Tô... Meto... Tá... Ele é só psíquico... Acho que o Aldino... Ah... Não sei se eu vou ganhar essa batalha... Mas o Aldino... Dá conta sim... Tá... Porra... Por que eu troquei o Aldino... Contra o... Salamence... Dava pra levar facinho... Bicho... Até eles vão precisar de choque... Não foi muito útil... Meu golpe também não... Vamos dar um... Fire Blast... Pra matar ele já... Porque eu gosto do Fire Blast... Ah... Pessoal... Qualquer interferência no áudio... É porque o computador... A ventoinha do computador... Achava que eu nunca ia usar essa palavra... A ventoinha... A ventoinha do computador... Faz barulho mesmo... Então... Eu tenho algum... Tá... Tá... Vamos analisar isso aqui... Acho que a gente consegue levar com um estilo... O Steelix... Uh... Ele se bufou... É demais... Uh... Acho que era um Red Leva ele... Cara... Eu não... Não quero usar Mega Evolution no Aldino... Mas eu acho que vou usar no Steelix... Cara... Não... Ele não tem Mega Evolution... Eu sou burro... E eu sou burro... Não... Não fui tão burro assim... Tá... Provavelmente ele vai atacar o Salamence... E... E... A gente tá de igual pra igual... Basicamente... Sabia... Rapaz... Sabia... Você não me engana... O Aldino... Ele usou Rusty... Isso foi ótimo... Isso... Fudeu... Basicamente... Felipe Salamence... Seria melhor se eu tivesse um... 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 Ferry... Elétrica... Eu nem sei se... Ferry... Elétrica... Mas... Beleza... Bora lá... Arregou... Ah... Ele tá com Arceus Ghost... Né... Não é mesmo... Temos um garoto espertinho aqui... Um garoto espertinho... Realmente... Mas... Isso não vai te ajudar... Cara... Isso não vai... Acho que eu não sei ou não... Golpe Dark... Isso é triste... Ele... Porra... Ele veio com Arceus... Pra minha frente... Cara... Arceus é meio fudido... Tá com aquela pressão... Tá ligado... E... Eu vou tacar o Pau... Que é... Porque sim... Eu gosto de Pokémons lendários... Vou falar em Pau... Que atualmente... Eu tô jogando... O... O... O Pokémon... Platinum... Que é muito bom... Comenta... Tá... Dracometwar... Não vai ajudar muito... Mas... Foda-se... Vai ser útil... Vai filho... Não vai... Não vai não... Otário... Tomar... Ele tomou Super Efect... É... 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 Nossa... Foi muito bom... Cara... Rip Salamence dele... Ele gastou Mega Evolution... Eu vou... Vou ficar usando o Dracometwar... Mesmo... Estou diminuindo... O meu Special Attack... Mas... Foda-se... Eu já... Tô... Com essa... Não vou perder essa batalha... Cara... Tá... Dragon... Aeropump... Vou usar Aeropump... Ah... Ele usou Z... Ele usou Z Power... Ai... Meu Deus... Ai... Meu Deus... Fudeu... É... Deu Merda... Galera... É... Deu Ruim... Deu Ruim... Break Break... Ele não tem nenhum efetivo... Control Dino... Isso é ótimo... O foda é que ele tem um... Um Meowstic... Que tá com 6% de vida a mais... É um Meowstic... Eu não... Quero arriscar... Vai mudar de Pokémon... Tira esses Arceus aí... Eu não quero Arceus... Compre a mim... Não gosto... Arceus... Não é de Deus... Mentira... Era o... Deus Pokémon... Mas... Ele morreu... Levei o Arceus? Não levei o Arceus... Que maravilha... Hum... Meu Deus... Esse Fire vai me matar... Se Stassi não me matar... O Meowstic vai... Tá... Ele vai revelar o último Pokémon dele... Eu ainda tenho 2... Eu tô... Eu tô na vantagem... Eu tenho 3... Meu Deus... O único... Única resposta possível... Não... Que merda... Fudeu... Ele é dragão puro... Tá... Fudeu... Eu não sei como proceder... Definitivamente eu não sei como proceder... Rapidash... Vai... Mata ele... Não... Rapidash... Não... Merda... Cê não fudeu... Cara... Não... Por que cê não deu... Mendigo... Fudeu... Perdemos a batalha galera... Mas... Acho que vocês entenderam o conceito de showdown... Que é... Você passar raiva... E... Viradas... Impressionantes... Então é isso... Espero que vocês tenham gostado... Não se esqueça de avaliar o vídeo... Se você gostou... Positivamente... Comente o que achou... E se inscreva no canal... No canal... Canal... Nossa... Que ótimo... Se inscreva no canal... Caso não for inscrito... E... Ative as notificações... Para os nossos... Outros vídeos... E até a próxima... Tchau... Tchau...